Iê, Iê, Iê Iê, 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 Iê Eu quero pressão, mas pra me seguir tranquilo Não é preciso um bom encroração Uma caixinha com o de Oxóssi Pra abrir caminho pro norte Que nada me pegue e me corte E que ali dia já me dê sorte Tudo que eu for conquistar Cê quer devagarinho Volta lá pra ultrapassar Pedras e vou sozinho Atravessar O caminho Atravessar O caminho Cheio de gente pra atrasar No meio de quem te dá amor Sei que Deus fica a dor e já Vai ser o meu fio condutor Atravessar O caminho Atravessar O caminho Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri